E aí, rapaziada do canal Mundo dos Trincas Canta e Fibra, beleza? Mais uma vez aí, sou o Pessan, criador aqui do canal. Hoje vou trazer uma novidade pra vocês aí. Criatório Provete, beleza? Criatório Sul Capixaba, né? De um amigo Provete. Ele tá com a novidade, tá montando aí um criatório top aqui no Espírito Santo também, né? No sul do estado. E mandou pra gente um videozinho aí pra vocês verem a novidade lá dele. Que vai ser um dos galadores do criatório, né? Já faz parte do plantel dele lá. É o Trincaferro Atos. Trincaferro de média sempre acima dos 200 cantos, beleza? Eu espero que vocês gostem. Deixem seu like, se inscrevam no canal, né? Também vão lá no Instagram, né? Do canal, arroba Mundo dos Trincas. Vão também no Instagram do Criatório Sul Capixaba. Cara, a gente boa pra caramba. Mandou o video pra gente aí pra gente tá divulgando pra ele. Fazendo a parceria com o canal também. Né? Mostrando, né? Que aqui no Espírito Santo já tem já alguns criadores, né? Top aí, né? Tem o nosso amigo Ivan Nilton, né? Do Criatório Fênix. E agora também a novidade aí. Criatório Sul Capixaba, beleza? E não posso deixar de falar do meu amigo Tibério, né? Do Criatório Tibério. Esses criatórios são alguns que eu confio aí de tá indicando pra vocês. Beleza? Novidade. Trinca-ferro aptos. Deixe seu like. E se inscreva no canal Mundo dos Trincas Canto e Fibra. Valeu, galera. Vai, Pedrinho, você queria que eu botei um café rinho ali? Olha o seu nome, Pedrinho. Vamos lá, rapaz. Vai, Pedrinho, só um trinquinho antes de fazer uma dupla que eles escolheram o seu aí, ó. Vamos lá, moleque. Vamos lá. Vamos, moleque. Vamos lá. Vamos lá, mano, que eu sei o que eu fiz aqui, tá? A prova do crime. Tem que ter. O cara de boi não põe mais não. Tem que ter a prova do crime. O cara com a camisa de pijama de... Não, cara de boi não põe mais não. Eu não vou põe não, ele já que tá na minha casa. Tanque é dinheiro do bolso, oi. Tanque é dinheiro do bolso, sai contra ele. O cara de boi agora é jote, Gabriel. O cara de boi virou jote, Gabriel. Quanto minuto? Quanto minuto? Vamos lá. Ah, é, não, é pra apertar aqui, ó. Olha a conta da... 13 minutos, nunca me dê dois. Juta aí, já. Vai dar 220, mano. Falei. Eu, velho, vai dar... É aqui mesmo. Olha, rapaz. Pede tempo agora, não. Vamos cantar aí, Bebeto. Não dá pra enxergar, não. 220, vai dar agora. Aí, ó. 220. O que vinha agora é a Luca, agora. Aí, ó. Falei, 200 minutos. Olha aí, velho. Falei, 221. Falei. Falei, ó. Falei, bom. Ô, Vinícius, o seu deflando, Vinícius? 170. Aí, falei, tipo... Pagou o marcador, marcou bem. Eu tenho que pagar. Aí, o Zarin dá uma viagem, mano.